Mente, por favor, mente, por favor, sei que toda gente diz que tu não gostas mais de mim. Prefiro viver, nem nunca saber, se há alguma verdade no que dizem, mente, por favor. E se um novo amor tens no coração, deixa-me covarde ainda, só viver desta ilusão. De pensar que só é minha, toda, toda, por amor, se tal não for, mente, por favor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL